Olá pessoal, sou André Roster, bem-vindos à quarta videoaula sobre o WordPress e nessa videoaula vamos ver como personalizar essa mensagem aqui inicial do site. Afinal de contas você não quer seu site com o nome ou título de só mais um blog do WordPress, não é verdade? Vamos começar, para isso vamos na nossa área administrativa, se você tiver alguma dificuldade veja a nossa aula 2 e uma vez na área administrativa, aqui a nossa esquerda em nosso painel administrativo, clique e escolha a opção configurações. Uma vez em configurações pessoal, vamos entrar por padrão nessa aba geral e aqui você tem título do site, então eu vou botar aqui assim, blog oficial do tutor Brasil na net. Aí descrição eu vou botar entretenimento, educação e cultura. Bom, entretenimento, educação e cultura. Uma vez configurado, o endereço do site não é interessante mudar. O diretório também, você não pode mudar esse diretório de instalação do WordPress. O e-mail é o e-mail administrativo do administrador que vai aparecer aqui. Membros, você quer que qualquer pessoa possa se registrar no site? Eu não vou. É importante que função para novo usuário, por padrão, caso ocorra alguma falta, que ele esteja sempre em assinante. E aqui, uma vez feito isso, as demais etapas são bem simples. É formato de hora, como você quer que apareça esse horário. O que é realmente importante aqui, o foco dessa videoaula, é mudar essa mensagem aqui. E é o que nós vamos fazer, principalmente em título do site. Esse título daqui, corresponde a esse nome aqui. E essa próxima mensagem aqui, só mais um blog do WordPress, corresponde a essa descrição aqui. Eu ainda posso botar o seguinte, compartilhamos conhecimento, desenvolvemos talentos. Exclamação. Uma vez configurado, lembrando, você pode usar o rolão do mouse, ou simplesmente essa barra de menu lateral. Lembre-se de, ao terminar suas configurações, clicar em salvar alterações, ou esse processo não vai ser realizado. Volte a sua aba principal e dê um refresh. Em alguns casos, pessoal, ele fica armazenado no cache do browser. E para isso, você segura a tecla Ctrl e F5. Eu vou atualizar aqui. E observe que ele já mudou. Blog oficial do Tutor Brasil na net. Entretenimento, Educação e Cultura. Compartilhamos conhecimento. Desenvolvemos talentos. Não é desenvolvemos, é desvendamos talentos. Mas bem, pessoal, com isso, a gente concluiu essa videoaula sobre como configurar, personalizar esse seu menu aqui. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.